Eu vi que a sua busca pela internet é por poupas de frutas aqui em Tietê, então eu vou dar dica pra você. O Empório do Congelado tem poupas de frutas de 1 kg. Nesse quilo, 10 sachês e 100 gramas. Por exemplo, com mais de 250 ml de água, você faz um delicioso suco. Tem maior rendimento no suco natural. No produto do Empório do Congelado tem muita procura. Restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares. Os drinks vão ter muito mais saída, viu? Praticidade. Esquece esse tempo que você perde pra fazer. Menos trabalho e mais qualidade. Além das poupas e frutas, o Empório do Congelado tem o Tropicalia Mix ou açaí. O açaí é a fabricação própria, viu? Não contém glúten, lactose, gordura, trans, conservantes corantes ou aromatizantes. Eu fui lá e provei, ó. Com a embalagem de 250 a 10 litros. O Tropicalia Mix não forma aqueles cristais de gelo, viu? Além, claro, do Tropicalia Mix ou açaí, do Empório do Congelado tem também. Frutas congeladas. Pacotes de um quilo, sucos, geléias, recheios pra bolo, drinks, batidas e vitaminas. Vegetais também tem 500 gramas até 2,5 kg. Especial pra restaurante, com muita praticidade. E também pra dona de casa. Qualquer um deles, muito fácil e rápido de preparar. Tem também, no fora do Congelado, os salgados. Outros produtos com muita saída. Mini assados. Mini salgados. Doces pra festas. Assados. Grandes também, viu? Embalagens de 8 a 100 unidades. Um pouquinho se você desejar. Mini churros. Pão de queijo. Tem também, no fora do Congelado, lanches. Hambúrgueres, bovino de 56 a 100 gramas. Picanha de 120 gramas e meio com fatiado, da papada suína. Além também de sorvetes. Palitos de frutas. Esquimol. Palhetas, massas. 250 ml a 20 litros. Quer um dos produtos ou em pó do Congelado? Entrega aí. Peça pelo aplicativo. Baixe. É grátis. Estamos em várias plataformas. O app, você faz o pedido por ele. Ou preferir? Peça pelo delivery. Os números do nosso WhatsApp também. Em pó do Congelado. Desde 1988. Servindo bem. Para servir sempre. Está na dica?